Fala galera, estou aqui no Mar à Vista, muito bem posicionada dentro da Avenida Central, você tem muito comércio, essa casa é para locação, piscina, churrasqueira, linear, deixa eu dar um pulinho aqui na rua, para vocês verem a distância do asfalto. A rua está de barro, porque a prefeitura está pavimentando tudo, está vendo aqui? Então você está muito perto lá do ponto de ônibus e tudo mais. Vou aqui pela entrada principal, primeiro tem um terreno, bastante terreno na casa, está um pézinho de romã para a gente, varanda que todo mundo gosta, essa sala é gigante, tem essa sala aqui e ainda tem esse ambiente aqui integrado com bar, está vendo? Bar ou outra coisa qualquer que você queira fazer aqui. Para cá nós temos a suíte, suíte num bom tamanho, está um pouquinho escuro aqui, está acabando de fazer uma manutenção geral, você vai pegar a casa novinha. E aqui são os outros dois quartos. Primeiro quarto, todos grandes, não tem nada de quarto pequeno não. E esse quarto aqui, esse banheiro vai atender os dois quartos. E agora para finalizar, deixa eu dar um look final aqui, olha o tamanho dessa sala. E aqui a gente tem a cozinha, cozinha espaçosa para caramba também. E aí E aí E aí E aí